Este ano, a mãe manda lá pra sura dizer pra ti Que é pra te aquietar teu coração Ele tá propondo um negócio pra ti Tu tem um negócio que tu precisa de Deus Entre no seu povo nesse negócio Na área comercial Deus manda dizer pra te aquietar Tu é uma passura Operando no grande bandírica Ah, tá acabado, é calado Lá vai aparecer um cliente Vou colocar na tua mão E através dele A milagre de providência Pra tua vida Percebe, percebe, percebe Deus é justiça